Questões sobre infrações e penalidades, que diz, quando o proprietário permite que pessoas não habilitadas dirijam o seu veículo, gerando perigo de dano, e aqui está falando perigo e dano, é um D aqui, ele, ele, o proprietário, comete infração e crime de trânsito. Pensa bem, você é proprietário de um veículo e deixou uma pessoa que não tem habilitação dirigir. Vai dar multa? A infração gera multa. É crime? Você vai ter que parar lá no fórum para responder por esse crime? Se você acha que são as duas coisas, marca a letra A. Ele comete apenas infração de trânsito? Aí vai dar só a multa? Olha, está vendo esse apenas aqui? Quem estuda com a gente sabe que isso aqui é uma casca de banana. E quando há uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então, se você tem aí a intenção de marcar essa alternativa como resposta certa aí da questão, saiba que você tem apenas 10% de chance de acertar e 90% de errar. Vai nela? Pois é. Comete crime, mas não infração de trânsito. Então, aqui está dizendo que o cara que empresta o veículo para alguém que não tem habilitação, ele comete um crime, vai ter que parar lá no fórum para responder por isso. Mas infração de trânsito, não, ele não vai ser multado por isso, não. Claro que não faz sentido, não é? Como é que ele vai ter uma punição mais severa, que é responder por crime, e não vai sofrer a multa de trânsito, que é relacionada à infração? Não faz sentido essa aqui, não. Ele não comete infração nem crime, pois a responsabilidade nesse caso é exclusiva do motorista. Olha, existe a punição para quem está conduzindo o veículo. Punição para ele, entre aspas, né? Porque ele vai ser autuado por conduzir o veículo sem habilitação, mas como ele não tem habilitação, não vai registrar pontuação nenhuma para ele, no renasche dele, no registro condutor dele, no registro de habilitação, né? Então, a punição direta para ele acaba acontecendo. E como o valor da multa sempre fica vinculada ao veículo, acaba o proprietário que toma essa tinta, né? Não tem jeito. Então, essa multa por dirigir sem habilitação, fica vinculada ao veículo, o proprietário que dança com ela. Se depois ele resolve lá depois, pessoalmente lá, com quem ele emprestou o veículo, né? Agora, para ele, proprietário, tem outra multa. Tem outra, são duas multas. Uma pelo dirigir sem habilitação e outra por emprestar o veículo para alguém que não tem habilitação. São só duas infrações. E é crime também. Então, não é só o motorista que responde, não. O condutor também, tá? Então, esse aqui está fora. E a resposta é a letra A. Ele responde por infração. Ele vai ser multado duas vezes. Uma porque o condutor estava dirigindo sem habilitação e outra porque ele emprestou o veículo para essa pessoa sem habilitação. E vai responder pelo crime, tá? Essa infração aqui é gravíssima vezes três. Todas duas. Tanto o conduzir sem habilitação quanto o emprestar. E esse crime aqui, ele dá de seis meses a doze meses. Ou seis meses a um ano de detenção. Não fica preso. É crime de pequeno potencial ofensivo. Você comparece ao fórum e se é convertido em pena restritiva de liberdade. Normalmente, multa judiciária. Você paga ali um valor e pronto. Extingue o processo. E está resolvido. Não é nem que extingue o processo. Não tem a punição da detenção de seis meses a um ano. Você acaba sendo punido com a multa judiciária que vem substituir essa pena de detenção. Ok? Então, em letra A é a resposta. Imprestável. E quando tem habilitação, é rolo. Não entra nessa não.